Olá amigos, tudo beleza? Olha o JD com mais uma dica pra você E hoje aí Pedimos pra você que não é inscrito Tá assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal Dá um joinha, ativa o sino Embaixo, com o sino ativado, você vai Ficar por dentro de tudo o que acontece no canal JD. Para, 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 para É isso mesmo, para aí o vídeo Olha só o recadinho que tem com o JD Desça na descrição desse vídeo Você vai assistir lá, vai pegar O link e vai enviar pra 5 Ou mais inscritos E vai concorrer prêmio surpresa em dezembro É isso aí, prêmio surpresa em dezembro Desça aí na descrição, assiste direitinho Faz tudo correto e dê seu comentário Valeu! Fui! Continua assistindo o vídeo Eu pedi pra você aí Já inscrito aqui no NetoMem Compartilha aí esse vídeo nosso aí Com 5 amigos seus 5 amigos seus Pra você estar concorrendo aí A um prêmio final do ano aí Tanto você que vai compartilhar E como aqueles também que vai aí, né Se inscrever no canal De preferência falar Através de quem que te indicou esse vídeo Pra você estar fazendo sorteio No final do ano E hoje vou dar uma dica aqui pra você Aqui ó, tudo importante E antes de eu ir lá começando na profissão Eu errava muito nisso Eu pegava muito nisso Aqui é a amuletinha E vou fazer germar aqui na amuletinha Então o que acontece? Quando eu fazer germar na amuletinha Quando eu estar no começo da minha profissão Lá vendo a gente lá atrás O que acontece? Isso aqui delatava Entendeu? Ele fofava de cima Isso aqui ó Vou mostrar ali onde está pronto Pra você ter noção do que eu estou te falando Tá vendo ali? Essa parte aqui ó Ele dela estava dessa Ficava fofo E eu ainda Na experiência Não tinha noção do que aconteceu aí Mas agora eu vou te explicar Que do jeito que eu fiz aqui ó Que eu faço Jamais isso aqui vai fofar Essa parte aqui de baixo Você pode ver aí ó Olha o que eu fiz aí ó Chapisquei Essa parte aqui Tá vendo? Você tem que chapiscar De fora a fora Essa parte aqui ó Eu chapisquei ela Que aí ela vai aderir Melhor essa massa forte aí Que é uma massa 3x1 Ela vai aderir E aqui agora o que eu faço? Eu vou ter que molhar Dar uma barrufada de água Pra ela aderir bem Então você vai seguindo aí Conosco aí E você vai ver Como é muito prático É uma dica simples né Mas que Até esse profissional já Experiente aí Já cometeu esse erro E se assistir esse vídeo Eu garanto Que não vai impedir Mais que Conhece que tá Já de escada Vou passar essa massa Eu vou dar uma Apertada nela Pra ela Ter que estar bem Nos corozinhos Do chapisque Aí isso aqui Não vai soltar Não muito Não fica pouco Depois eu vou dar Camargo em cima né Secessivamente A gente vai dar um acabamento Isso aqui vai ser nivelado Tá nivelado certo Com isso aqui Tá no nível Entendeu E aqui vai ser resistido Com as pedras Tá vendo Que vocês vão poder ficar Tá babendo Bem bonitinho Essa massa aqui é 3x1 Com a panéia grossa Botei um bode de areia fina E dois de areia grossa Não tem sal Só o pimento De cabelo distante Pra não quebrar A quina Tá no nem Com a panéia grossa E dois de areia Com a panéia grossa A quinaia grossa Mas a manhã grossa E dois de areia fina 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 e aí e aí e aí e aí e agora aqui ó ele firmar né nessa aqui aí o acabamento mas aí fica para o próximo vídeo não esqueça de se inscrever dá um joinha e compartilhar com cinco amigos e quem foi indicado aí vai estar concorrendo aí no final do ano de treino aí para você e uma sede de natal aí né quem sabe abençoado algum presente ao qual você vai ganhar valeu então E aí Tchau, tchau.